Por volta das 14 horas e 30 minutos desta segunda-feira, dia 10 de junho, um homem identificado pelo nome de Daniel Dante, de 75 anos, acabou perdendo a vida enquanto estava conduzindo a sua motocicleta XLR 125 pela MT 160. Essa rodovia que é a ligação entre o distrito de Catuaí, pertencente ao município de Juara, que passa pela MT 325. Nesse cruzamento, já na MT 160, tem uma ponte sobre o rio Araputanga. No momento em que a vítima estava conduzindo essa motocicleta e ao passar por essa ponte, ele acabou caindo dentro do córrego e se afogando, não resistindo, então, a este acidente fatal. Ele estava sozinho no momento em que conduzia esta motocicleta. As informações que nós obtivemos é que a Polícia Civil foi até o local, juntamente com uma funerária, para acompanhar a retirada do corpo e colher as informações. A vítima foi trazida para o município de Juara, onde deve passar por exame de necrópsia. E após todo o procedimento, as informações apuradas pela Polícia Civil trará a verdadeira causa deste acidente fatal. Tchau! Tchau!